Música Se o sol se for e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o sol me submerge A tua mão me faz adorar Respirar me faz andar Sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dor Paixão Vida a canção E o meu amor Aleluia 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 Sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dom e a minha paixão Tu és o meu dom e a minha paixão Tu és o meu dom e a minha paixão Amém